trabalhadores. Um outro ponto que queremos elencar é a falta de segurança nas ações fiscais. Bem lembrou aqui o senador Paim e hoje de manhã, até aproveitando para agradecer a deferência, nós tivemos oportunidade de sermos entrevistados pela Rádio Senado. E o repórter, dialogando e fazendo algumas questões, em determinado momento ele colocou, e é o que acontece, ele disse, bom, a partir do crime de Unaí, a Auditoria Fiscal ganhou grande projeção, não foi, doutora? A partir do crime de Unaí, a Auditoria Fiscal ganhou projeção, não é isso? Eu confirmei. Infelizmente, após o crime de Unaí, nós ganhamos uma projeção maior. Não era esta a projeção que nós queríamos ganhar. Queríamos ter ganho esta projeção pelo nosso trabalho, pelas nossas ações, que sabemos que aquele trabalhador, aquele trabalhador pé no chão, nos reconhece. Eu gosto muito de dizer, porque sinto a emoção quando chego numa cidade do interior e o primeiro contato com o trabalhador, ele disse, ai que bom, e às vezes no próprio hotel, já se chegam no hotel querendo fazer denúncias e já dizem, quando nós vimos o carro do Ministério chegando, olha a alegria, a satisfação com que eles dizem isso. Então, eles nos reconhecem, a sociedade nos reconhece, não queremos ser conhecidos e reconhecidos pelo crime de Unaí. Quando nós apontamos ali como um problema a falta de segurança nas ações fiscais, é que consideramos que não só nas operações de combate ao trabalho escravo, mas também em operações urbanas, em muitas operações na área rural, como foi o caso do crime de Unaí, não se tratava de uma operação de trabalho escravo, era uma operação rural de rotina, onde quatro servidores foram assassinados. Então, o que precisamos, senador, para que o senhor seja o nosso porta-voz? Precisamos ter um corpo de servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em um número suficiente que possam atender e acompanhar as fiscalizações do Ministério do Trabalho. Porque nós sabemos que hoje, muito do que é planejado, algumas vezes planejado pela nossa Secretaria de Inspeção do Trabalho, esbarra na impossibilidade de, naquele momento, a Polícia Federal nos acompanhar, por uma dificuldade, por uma deficiência, quanto ao número de servidores da Polícia Federal. Então, o problema reduzido de número de auditores existe aqui, o problema de agentes policiais existe ali, isso tudo vai comprometendo a ação do Estado brasileiro na proteção do trabalhador.